A Michelle é uma pessoa que às vezes é bem estressadinha, às vezes ela é ciumenta também, e ela é bem ligada à família, uma coisa que eu acho bem importante, que era critério para a pessoa que eu queria ter para o resto da vida do meu lado, é ser ligado à família, tanto a família dela quanto a minha, e ela consegue fazer isso muito bem. Eu não era bem eu, antes de encontrar você, conheci o amor e vi, Quanto tempo eu perdi, Prisioneiro da ilusão, frio estava o coração, Teu carinho me aqueceu, Livre em amor sou eu, Não há palavras nem poesias, Canções e melodias, Melhor do que te olhar e dizer Amo você O Lucas é uma pessoa muito alegre, Sorriso fácil, assim, Ele é ótimo para fazer amizade. Ele tem um coração muito bom, Ele é muito bondoso, muito prestativo. Se você pedir qualquer coisa para ele, Tiver alcance dele ou não, Ele faz e sempre é de bom coração, assim, Ele é muito dedicado nas coisas que ele faz. De repente me senti tão bem, Sonhos de uma nova história, Quem é que não tem? Me senti tão completo ao teu lado. A primeira vez que eu vi o Lucas, A primeira impressão que eu tive dele, Uma pessoa alegre, como ele é normalmente, Com todo mundo. A primeira impressão que eu tive foi Uma menina legal, Mas nada demais, assim, Eu não olhei e falei, Nossa, que mina gata! Nem falei, Eu só olhei e achei ela uma pessoa legal, Foi só isso. E aí a gente se conheceu através da Missão Caleb, Uma amiga nossa, a Kézia, Fez um grupo para ir para outra cidade. Eu estava tranquilo, Eu não queria nada com ninguém. Eu tinha achado uma menina mó legal, Desde a viagem, desde a reunião, Na viagem a gente ficou no mesmo banco juntos, Conversamos bastante, Mas o clima mesmo só foi rolar, A partir da segunda semana, Na Missão Caleb. Conversando sobre o que cada um gostava, E aí eu falei para ele que gostava muito de pôr do sol, Muito de natureza, E ele falou também que gostava, E que um dia ele ia me levar para ver o pôr do sol. E um dia a gente andando, Indo para uma casa de uma mulher que a gente ia dar estudo, A gente passava por um trilho do trem, Mó bonita assim e tal, Aquela cena de cinema mesmo, E naquele momento estava tendo um pôr do sol tipo lindo, E só estava nós dois, Eu virei para ela, Falei ó, não disse para você que eu ia te trazer para ver o pôr do sol? Aí eu puxei e beijei ela, E foi nosso primeiro beijo ali, Ela não gosta muito que a gente fale, Que eu fale que a gente se beijou na Missão Caleb e tal, Mas a gente se beijou na Missão Caleb mesmo, E... Mas foi no finalzinho gente, Foi tudo focado aí no final, Acho que foi no último dia, No penúltimo, Negócio assim. Nos encontramos mais algumas duas ou três vezes, Junto com o grupo mesmo, E aí já tinha um clima diferente. E eu já estava ficando gamadinho mesmo, E eu lembro que em uma dessas conversas, Ela falou um monte de coisa e tal, Que queria minha felicidade independente de eu ficar com ela ou não, E aí eu peguei e decidi, Falei, não, uma garota que quer minha felicidade acima de tudo, É com ela que eu tenho que ficar, E eu falei, vou pedir ela em namoro, Decidi, E aí eu convenci as amigas dela, A ir para o mesmo acampamento de carnaval que a gente. Eu não estava muito afim de ir, Mas como a gente não ia fazer nada, Acabamos indo. Aí a gente se encontrou mais uma vez antes do acampamento, Que foi para tomar um açaí, Que foi quando eu descobri o número da aliança dela, Eu pedi para a Kézia dar um jeito, Se virar para descobrir o número da aliança. Aí a Kézia deu uns migué lá, Pegou um pedaço de guardanapo lá, Enrolou no dedo dela assim e tal, Fez umas brincadeiras e depois me entregou o papel assim, Com o círculo do dedo dela. E foi com esse papel que eu cheguei para comprar a aliança, Falei, moço, o número da aliança é esse aqui ó, Você tem que me dar um igualzinho. Numa dessas noites lá, Tinha uma festa que os homens iam montar, Oferecer para as mulheres e tal, E ele já tinha planejado tudo, só que eu não sabia. E ia ter uma parte nessa festa, Que todos os homens iriam servir as mulheres, Era pizza, mas ia servir. E aí, antes disso eu fiz uma reunião com, Olha o trabalho que eu tive galera, Eu fiz uma reunião com todos os homens do acampamento, Todos. E falei ó, vocês podem servir todo mundo, Só não serve aquela mesa ali, Que quem vai servir sou eu. Estava morrendo de vergonha, Eu não sabia direito como ia ser. Quando a gente chegou lá na festa, As meninas estavam super produzidas, Com vestido de festa, maquiada, tudo. E eu e as minhas amigas de chinelo, De shorts, Estava de calça leg. A gente nem queria subir, Mas aí todo mundo ficou insistindo, Enfim, não desconfiai e subi. E aí no meio dessa festa, Ele apareceu com uma bandeja assim, Estava cheio de flores. Você deve estar pensando, Que romântico e tal, Comprou rosas. Não, eu peguei um monte de flor lá, Que estava no meio do mato, E fui colocando em cima. Aí começaram a tocar uma música lá, Que ele já tinha cantado para mim antes. E aí ele veio até mim, Meus amigas sumiram do nada da mesa assim, Foi uma coisa sobrenatural. Quando eu olhei para o lado, Cadê as garotas? Estava eu sozinha lá. Eu tirei uma por uma das flores, Coloquei lá na mesa dela, E tirei o pano branco. Quando eu tirei, Estava lá a aliança, A caixinha com a aliança. Sabe o que ela fez? Dei um grito. Ah! E aí, Ele me pediu em namoro. Eu não imaginava mesmo. Estava, Foi super surpresa. E ficou calada. E aí todo mundo, Nossa! Não sei o que! E aí, É, Eu vi que ela ficou calada, E trouxeram o violão para mim. Eu peguei o violão e cantei uma música. Uma música mais bonita e tal. E aí, Por isso que ele fala que eu disse não, Mas na verdade eu não disse nada. Depois que cantei a música, Eu peguei a aliança e falei, Qual o dedo que eu coloco mesmo? E coloquei a aliança no dedo. Aí, Ela obrigatoriamente começou a namorar comigo. Eu queria que minha mãe conhecesse ele primeiro, Se ela gostasse dele, Se ela aprovasse, Aí a gente ia namorar. Tinha essa condição assim. Foi, faz assim, Vamos, Você vai, Conversa com sua mãe, Se sua mãe aceitar, A gente começa a namorar. Se não, a gente deixa isso quieto. E foi assim, Que a gente começou a namorar, A mãe dela aceitou, Depois eu conheci a família dela, E, E a família dela me amou. E aí, Foi isso. O pedido, Eu que cobrava dele. Falei, Eu quero um pedido oficial. Primeiro, Eu ficava falando o tempo todo de casamento. Logo no começo do namoro, É, você quer casamento? E eu fugindo, né? Desviando, esquivando. Aí, Depois eu comecei a falar de casamento. Ela, Não sei o que. Porque até então, A gente só tinha programado, Vamos escolher a data, Vamos escolher, Enfim, Vamos escolhendo as coisas aos poucos. Mas eu falei pra ele, Que queria um pedido oficial. Eu já tinha planejado, Desde o, Do começo do namoro. Eu já tava pensando em como ia ser o pedido, Do casamento oficial. Mas ela não sabia disso. E aí, Nos últimos meses, Já tava até desencarnando. Eu falei, Safada não, Vai me pedir em casamento. Aí, Um dia antes, A gente teve o, O negócio lá, O do coral, A reunião do coral. Ia ter um culto da mata no dia seguinte. Foi a deixa que eu precisava. Eu acordei, Umas cinco. Também bem, Me troquei. E aí, Na hora, A gente ia com uma amiga nossa, Pro culto da mata. Culto da mata. Aí, na hora de sair, Eu falei, O que que tá acontecendo? Aí, eu falei, Na verdade, A gente não vai pro culto da mata. É uma surpresa. E aí, eu já achei estranho. Eu falei, O que que tá acontecendo aqui? Nossa, Você me enganou. Você, Me fez acordar cinco horas da manhã. É, Falando que eu ia pro culto da mata. Eu falei, Na verdade, são quatro horas agora. Aqui? Como assim? E aí, a gente foi. Aí, quando a gente chegou no lugar, Eu vi que a gente ia voar de balão. Nossa, Era um lugar incrível. Bem bonito. Tinha muita gente. Muitos balões. Mas eu ainda dei um migué. Falei que era pra comemorar O quatro anos de namoro. Na verdade, Era também. Mas, Ela não sabia que eu ia fazer o pedido. E aí, Ele fez o pedido lá. Foi bem bonito. Apesar da vergonha. Ele adora me fazer passar vergonha. Sempre tem gente em volta. Eu ia fazer uma declaração de amor, Na. Você é a pessoa mais o balão. Chelle Santos da Costa. Quente. Você aceita a minha legítima esposa. A. 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 Sim, deu um grito, e aí foi sim, sim, e hoje aconteceu isso que vocês viram aí. O mais novo casal oficial da história dos balões. Oi lindo, espero que o nosso dia esteja sendo incrível, a gente planejou tudo com muito carinho, cada detalhe, que possa estar perfeito, e se não estiver, que a gente tenha essa mesma sensação, que a partir de hoje a nossa vida seja bem feliz, que a gente consiga construir cada dia tudo que a gente planejou, e que Deus nos alicerce a cada dia como Ele tem feito até hoje. Eu te amo. Eu te amo, você é tudo pra mim, eu te quero minha princesa, e prometo sempre te fazer feliz. Essa é uma música, a primeira música que eu cantei pra você, e uma música que marcou a gente também, e que é muito importante, tem uma frase muito bonita que é, eu não era bem eu antes de conhecer você, e eu acho que isso diz tudo. Eu não era bem eu, eu não era completo antes de conhecer, agora eu sou. Obrigado por me fazer feliz. Pense bem, pois é um dia especial, eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém, que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo do que todos, até a dor se vai, quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar do mundo, que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar do mundo. Que me acalma e me traz força pra encarar tudo.